Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um Highlight dos inscritos aqui no nosso ninho E hoje nós vamos de Highlight de Valorant, é isso aí cara, porque o Valorant tá bombando no canal Eu tô adorando jogar e pra trazer conteúdo de Valorant é um prazer Então vamos de Highlight dos inscritos, aquele quadro que vocês mandam, olha que bacana Vocês colocam aí embaixo uma sugestão de tema ou alguma coisa, ou eu falo um tema Vocês mandam as jogadas e a gente traz aí pro canal Nosso próximo Highlight dos inscritos vai ser só de Astra Então tá liberado, aqui embaixo tem o e-mail corujaplays.gmail.com E você manda um monte de play de Astra, lembrando que ela precisa estar upada no YouTube como não listada Se ela estiver no Drive ou você mandar no corpo do e-mail, não vai rolar É link do YouTube como não listado, pronto Se você quiser aí talvez um link da Twitch com clipe, aí também vale Ok? Mas com qualidade, por favor, que senão o vídeo fica muito ruim e aí não dá, né? E vamos ver pra quem vai o troféu joinha? Vamos lá? Vamos descobrir? Será que vamos achar um troféu joinha hoje? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos para a primeira play, cara Bora lá, lembrem, a próxima é de Astra Vamos de play Vamos lá Nana Britov é o nome dela Já levou um varadinho, delícia A qualidade tá mais ou menos, né? Mas dá pra ver, dá pra ver Vamos ver Opa Pegou, boa Aí entregou, né, Sage? Mais linda, linda Olha aí como veio o Ace Matou Uh, vai fazer o Ace aí, ó E aí, será? Será? Mas ele tá de 12, ela podia ter ficado marcando a cara aberta, né? Não ia matar de longe 150 de HP de 12 O problema é se ele se aproximar Opa, eu ouvi um passo Rapaz, arriscou, tá? Porque, ó, aqui Marca que ele tá de 12, quer ver, ó Logo no começo Foi no comecinho Tem uma hora aqui Aqui, ó Marca que ele tá de 12, tá vendo? Então era melhor ter aberto a janela Ficado de cara na janela mesmo Porque ele tava lá no fundo Ele ia aparecer na direita e na esquerda Era só ficar Vigiando Ele não tinha como A não ser que ele pegasse uma arma Mas acho que não tinha arma lá no fundo Morreu todo mundo no bombe É isso Mas muito obrigado Nana Britov Por ter enviado a sua play Obrigado por participar do nosso humilde quadro Eu fico dando umas diquinhas assim Mas vocês podem só ignorar, tá? É só pra tentar ajudar Mas às vezes eu atrapalho Já dizia minha mãe Desde que eu tinha meus Dois anos de idade É isso Vamos pra próxima Próxima jogada já na tela E o título do vídeo aqui, queridos É Raise de brada Vamos lá Vamos dar um play E vamos ver o que vai rolar Peraí que tá alto Opa, tem um passarinho aí na cal Vamos na cal Do passarinho Todo mundo garagem Vai entrar com tudo Olha aí Foi pra cima Linda Tava miado já, né? Foi uma só Nossa, com calma, né? Você viu? Mirou Agora Vai de brá Vai de brá Linda Ó, tem um ainda Cadê? Ih, acabou Ué, não matou o último Eu quero saber Matou o último Ganharam Me conta Não faz isso comigo Não manda play Sem acabar Que eu fico curioso Mas foi linda a jogada Driblou uma ult Paz Vamos manter Um interino aqui Um troféu interino Por enquanto A Raise mantém Meio troféu Ou a Raise, perdão A Jet aqui Mantém meio O Heitor Mantém meio troféu, ok? Vamos pra próxima play Ver se a gente acha o troféu O joinha Próxima play na tela E ela é uma disputa de spike Olha aí Tinha tempo que a gente não recebia Uma disputa de spike Vamos de play E vamos ver o que aconteceu Aqui nessa disputa de spike Uma Raise Opa, passou Não vai dar bala Concentrou Tá Ok O cara ignorou A placa de madeira Foi por trás O que aconteceu aqui? Foi ele mesmo Que plantou a bomba? Acho que foi, né? Esse é o meu mundo É, já tava plantado Acho que foi ele mesmo Agora olha o que aconteceu aqui, cara Olha essa parte aqui Ele pula Ah, o Sova Foi a granadinha Foi a bolsa de explosivo Não, foi o próprio míssel, cara Cara, o Sova só tinha 4 balas Ele usou o míssel pra atirar na Viper Voou O Sova perdeu os 4 tiros E começou a recarregar Meu Deus, cara Isso é sorte? Ou é uma benção divina? Porque, meu Deus do céu, cara O que aconteceu aqui? Ah Vamos lá Foi boa Mas não vai levar o troféu joinha Porque eu não vou dar troféu joinha Pra uma disputa de Spike É isso Mas a jogada foi muito boa Apesar de ter tido mais sorte Do que a habilidade em si Momento certo Oportuno Como eu vi o Vio dizendo A paciência é a principal arma Do vitorioso Vamos pra próxima play Próxima play já tá na tela E é Olha aí Um Yoru Tinha tempo que a gente não viu Yoru aqui Yoru Play em Split Vamos lá Vamos de play E vamos ver o que aconteceu em Split Ok, tá longe A cor abriu Então pôr a câmera Ah Boa, boa Foi lá pro fundo Vai usar Ok Esparrou pra geral Mas Passei Boa Tem a área de efeito Aqui no canto aqui, senhores Dá pra ver a área de efeito Do teleporte dele, tá? De som Tá longe Abriu Ah, estranho Eu não abriria como você abriu Mas muito boa Ó, tá vindo Tá vindo Tá vindo Eita Eita Na boca Botou um piercing na língua da Sage Ok, 2x1 Linda Carregou É fake, é fake Não vai não, é fake, é fake De fusão não Eu só tava mirando Rapaz É assim É assim que faz É assim que faz O cara É um monstro Eu gostei da play Usou todas as habilidades do Yoru Mandou Benzas Quer dizer, não usou os passos, né? Mas eu acho que ele nem tinha Deixa eu ver É, ele já tinha utilizado Ou não comprou Mas como um já tinha morrido Eu imagino que ele já utilizou os passos Vou chutar que ele já tinha utilizado Mas, mesmo assim, usou as outras duas habilidades Gostei da movimentação Gostei de um monte de coisa Inclusive dos headshots Mandou muito bem Por enquanto, o troféu joinha Vai ser do Cara, o seu nick é muito gigante Eu não vou conseguir gravar ele Shostakovich Acho que é isso, né? Shostakovich Deve ser Shostakovich Eu acho que é isso Brincou o troféu joinha dele Vamos trocar esse nick aí, companheiro Pra me ajudar Vamos pro próximo Próxima jogada dos inscritos aqui Agora é do Smile Que é um companheiro Que sempre me ajudou muito aí Nas lives Tá sempre comigo E a play Não estou participando da play, tá? Antes vocês falam em qualquer coisa Ah, botou só porque você estava na play, coruja Mentira Não estava Nem sei se eu tô aí Eu só vou dar play aqui Vamos ver o que vai rolar Bora Ok Headshot Esse é o segundo round da virada, né? Segou Nossa, segou na hora, velho Acabou a munição Já sabe a gente tá no fundo Mas não, prara Nossa Linda Boa, boa Boa Senhor Lord Das pistolinhas Benz é classic Benz é classic Olha aí É sorte Ou é uma bênção divina? Fica aí Mas ainda desarmou O cara é um monstro Por isso que ele me carrega lá na live Jogou muito Troféu joinha pro Smile Porque fazer esse de classic não é pra qualquer um não, senhores Troféu joinha pro Smile Sim É isso aí Vamos pra próxima Próxima jogada Tá na tela É a de uma Killjoy Com a Bulldog Com a Bulldog Ascent Vamos lá Tá jogando com uma galera no áudio, né? Não, não troca a Bulldog por uma Uh, que balita Tá aí Tá aí Tá aí Tá atrás Tá atrás Tá boa Tá boa Seu único erro aqui, ô Luizito Foi trocar A Vendor Pela Bulldog Mas foi Monstro consagrado Que foi isso que ele falou? Você conhece o monstro Você conhece o monstro Você conhece o monstro sagrado Monstro sagrado A gente tá numa vibe divina aqui, né? Pelo visto não existe só É tudo bênção divina A Seja está trabalhando aí Com as bênçãos que vêm dos céus Vamos lá Vamos continuar Gostei da Play Tá, muito boa Só achei que você não deveria ter trocado a Bulldog Não É proibido aqui nesse ninho Trocar a Bulldog por Vendor É isso Se você troca Você não faz parte do nosso ninho, cara É isso aí E para de dropar a Bulldog Tadida a Bulldog, cara O que ela te fez, tá? Ela é tão boa quanto a Vendor Você que não sabe usar ela Vamos pra próxima Próxima Play já tá na tela E vamos lá Vamos com a Cadê? É um woman É um woman É um woman Vamos lá Vamos de play E vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, hein Ok Boa Nossa, quase pegou Ai, que tensão Para de... Ó, ele saiu da câmera Igual eu faço É que vocês não estão vendo Porque eu deixo o layout É todo fixo Eu não edito o layout Ele saindo da câmera Igual eu faço Linda Boa Morreu Quê? Quase Quem tirou seu ace, velho Nossa, que cuzão Achei que ia ser Gente, não tira esse de amigo não Cadê? Ah, foi aqui o Joy Do Sepet Muito boa jogada Cara, esse teleporte aqui As races foram todas dribladas hoje, né? Vocês viram isso? Cara, esse teleporte aqui foi sorte Não é possível Linda, cara Nossa, pode clipar isso aqui Pelo amor de Deus Pode clipar isso aqui Pelo amor de Deus É, eu fazendo live Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Alguém clipou Porque isso não vai se repetir Nos próximos mil anos Muito boa jogada Obrigado aí Por ter enviado a sua play Homem Multiação Eu acho que o nick dele aqui É Riato Raul Acho que é isso Riato Raul Mas beleza, cara Obrigado por ter participado Por ter enviado a sua play Valeu mesmo Vamos pra próxima Próxima aqui Hoje tá chovendo acente aqui, né? Como vocês podem ver Estamos em acente Vamos para a próxima play Vamos de play Vamos pra próxima play Vamos de play É, um monte de play Bora Opa, essa mira Passeou lá no céu Que? Que? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu aqui? Caraca, eu não consegui entender nada, cara O Yorun atirou Depois o negócio foi pro lá E o Yorun Ah, tá É Tá bom Ai, esse varado que passou Gente, gente Não, desculpa Desculpa Olha esse varado aqui Que não matou ela Porque uma divindade Falou que não era pra acontecer Olha só Olha só Saiu na hora, cara Por que que a Raze Parou de mirar onde ela tava? Meu Deus Ah, é outra do Heitor Heitor, bro Nossa, o Heitor tá querendo Olha isso Foi ponto Ai meu Deus Cara Eu não consigo pontuar a quantidade de coisa Eu não consigo Vamos aqui Vamos, Denise Olha aqui Primeira sorte Entrou aberto O Yorun atirou Não quis Falou Não vou atirar Deixa ela aí Não atirou Aí o bombinho foi atrás Outra sorte O Yorun Saiu a tempo e não foi explodido Aí o Yorun foi pra onde? Foi pras costas dela Atirou 50 de vida 21 Errou todos os tiros depois Todos Todos os tiros Ok Sorte da Raze Azar do Yorun Divindade está trabalhando aqui ou não? E aí ela vai embora Aí aqui, ó Temos mais um, ó Olha aí A divindade veio e fez Opa Sai daí que você vai tomar tiro A Raze do Kiz Vai atirar nela Ignorou total ela Aqui o Joy Que era pra fazer o Refregue Acabou E o Sova sabendo aonde estava Porque Se você olhar no minimapa Vai aparecer Quando ela mata A Jet e a Raze Fala onde ela está O Sova faz o que? Passa direto Meu Deus, cara Aí a outra vai lá e faz Agora Essa parte aqui Foi Quem aí achou que o míssil ia pegar no muro? Cara A Play ganharia troféu joinha se esse míssil pegasse no muro É isso Olha isso aqui, cara Olha isso Era pra pegar no muro Deu a altura certinha, cara Parabéns pelo Aceitor Mas, velho Olha Quando é pra dar certo Vai dar certo Você só aceita Vai dar certo, cara Não tem erro Acho que tem mais uma Deixa eu ver se tem mais uma aqui Nossa, a última play de hoje Vamos lá Temos uma Jet Vamos com a Jet aqui Vamos ver o que ela aprontou E estamos em split Vamos lá É fake, velho É fake Não aprontou nada Tudo mentira Eu parei daí Eu parei daí É, tá aí Eu jogo aqui esses caras aí Vamos lá Opa Boa O tempo de reflexo Seu tempo de reação foi 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 razoável Vamos dizer que foi ruim Que senão você tinha morrido Mas foi razoável Treinar mais essa virada aí Olha Olha aí a divindade atuando de novo Vocês viram a fala dele aqui? Vou botar mais alto Pra vocês ouvirem, ó Ó Dá essa vanda aí Que tá abençoada Meio Matou mais um Matou mais um E agora fechou mais dois Vai lá Ah Ia fazer um ace Tava abençoada, né? Gente, ele foi abençoado pelos deuses do FPS Abençoado pelos deuses do FPS O que aconteceu aqui, cara? Ele morreu Ele morreu Que é normal Acontece Aí veio ali E, ó Ó Trouxe ela de volta Cara Linda jogada Não sei se eu tiro troféus Do Smile agora Foi uma boa jogada Mas, porra É uma classic, né, cara? Ele também matou com a classic Vou deixar vocês Decidirem aí no comentário Eu tô fazendo muito isso, né? Porque eu sou um cara cheio de dúvidas Troféu interino Primeira vez na história Deste canal Troféu interino Dividido entre Smile E Eu Não sei quem é Tá? O eu aqui A Jet Comenta aí embaixo, Jet, que é você Ninguém sabe quem é ela É a Jet É isso que eu sei dizer A Jet Eu Que fez essa partida aí Muito boa Eles vão dividir o troféu, então E vamos descobrir aí nos comentários Quem leva o troféu joinha pra casa Troféu interino Dividido entre os dois E Muito obrigado pra você que chegou até o final Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de comentar aqui Não esquece de compartilhar com seus amigos Esse vídeo Cheio de gameplay de qualidade Não importa o seu elo Não importa o seu ranking Importa que você se divirta E mande pra gente o seu clipe, ok? Muito obrigado pra você que participou Muito obrigado pra você que está assistindo Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica guarde Fui! Fica guarde Fica guarde Fica guarde Fica guarde Fica guarde